Bolsonaro tem que ser julgado em tribunal internacional por atuação na pandemia, diz Lula. Ué? Ué? Como é que é? Ô, Lula, como é que é? Então, peraí, 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 peraí. Vamos lá. O Brasil vai estar hostando o G20. Você gostaria de convidar o presidente Putin para o Brasil para o G20? Você gostaria de convidar o presidente Putin para o G20, que será no Brasil. Ou seja, as boas-vindas ao Putin. Foi isso que a repórter falou. E ele falou exatamente isso. Ele será convidado. Porque o ano que vem, nós iremos para o BRICS, na Rússia, e no G20 no Brasil, eu estarei no BRICS na Rússia, e também... Então, o Lula diz, eu estarei na Rússia durante a reunião do BRICS, que já é um erro, já é um erro, mas tudo bem. E o Lula e o Putin virar ao Brasil para o G20. É isso que ele fala aqui. Aí ele começa que o Brasil é um país muito pacífico, o Brasil é amor, o Brasil é amor. Só que ele esquece de avisar para a senhora que no governo petista o número de crimes no Brasil era uns 60 mil por ano. Ou seja, nem em guerra você tem tantas pessoas assim. Então você vê o absurdo que o Brasil é pacífico para ele. Para ele. Mas para o povo brasileiro não é. Ainda mais agora ele querendo desarmar o povo. Vamos lá. Entende isso aqui. Gostamos de música. Aí a babaquice toda, passando manteiga no pão. É, gostamos de futebol, como que ninguém soubesse que a gente gostava de futebol. A gente gosta de tratar as pessoas bem. O Putin poderá ir facilmente, sem problema nenhum, para o Brasil. A gente gosta de futebol. Mas existe a Corte Internacional que tem uma cabeça a prêmio dele, que é prendê-lo. Ele tem que ser preso. E o Brasil pertence a esse acordo. Aí olha o que o Lula fala. Ele vai querer sair dessa. Eu posso dizer para você, como presidente do Brasil, que não tem nenhuma maneira que ele será preso no Brasil. Não. Não será preso. Ninguém vai faltar com respeito ao Brasil. Se você vai prender alguém no Brasil sem autorização do governo. Se você vai prender alguém no Brasil sem autorização do governo. Esse aqui é o ponto que nós precisamos debater. Esse ponto que eu queria chegar. Sem autorização do governo, você não vai estar respeitando o Brasil. Então vamos entender. Aí o Lula vem, viu que falou um monte de besteira. Por quê? Porque eles estão querendo prender o presidente Bolsonaro. Aí o Lula está dizendo que não, não é ele. Quem está querendo prender o Bolsonaro é a justiça. Só que na questão do Putin, ele diz governo. Governo. Ou seja, ele diz que a justiça pertence ao governo. Ele diz que a polícia pertence ao governo. porque ele diz que ninguém pode prender. Porque na visão dele, o governo manda. A pergunta é, a pergunta não machuca, a pergunta não magoa. Eu queria saber, é verdade o que Lula está dizendo? Que a justiça brasileira pertence ao governo Lula? Que a polícia federal pertence ao governo Lula? Então, eles obedecem o governo Lula? Porque pelo que eu saiba, o governo, o presidente, não tem nada que ver com essa questão da corte internacional. A corte internacional, onde o Brasil tem um acordo, e aí a gente vai discutir sobre isso agora e você vai entender bastante, quem faz justiça é a justiça, não é o governo. A polícia não está prendendo quem o governo manda prender. Ok, hoje em dia parece que sim. Mas não deveria. A justiça prende criminosos. criminosos. Não precisa que o governo fale A, B ou C. A justiça faz justiça. A justiça não segue o que o governo manda fazer. Então vamos entender. Aí o Lula, porque entrou numa ófria e as pessoas não estão entendendo, porque começou um debate. O debate começou o seguinte. Mas, Fábio, mas espera aí. O Lula sendo parte, o Putin sendo parte do G20. O G20 será no Brasil. O Lula deve ou não convidar o Putin para o G20? Esse não é o argumento. Esse não é o argumento. O argumento não é se deva ou não ser convidado. O argumento é como que um governo diz que certas pessoas não serão presas, porque a justiça obedece o governo. Esse é o ponto. Você acha que se a G20 for nos Estados Unidos, o Putin virá para os Estados Unidos? Só um exemplo. Você acha que ele viria? O Estado, o governo não pode misturar uma coisa com a outra. Então agora as pessoas estão debatendo. Por que ele foi convidado para a África do Sul? Não foi? Não foi porque o presidente da África do Sul não iria prendê-lo? Talvez não, mas a justiça da África do Sul poderia prendê-lo. Aí que está a diferença. Sem contar que você estaria no mesmo quarto, imagina, Putin e toda essa outra companhia, todo mundo que está brigando com ele, uma guerra total entre eles. Ou seja, uma loucura. Então as pessoas não se confundam. Isso nós temos que entender como brigamos. Isso aqui é uma guerra política. Então brigamos na área política. E a área política é o Lula dizendo que ele, o governo Lula não prenderia. E ninguém poderia prender porque eles têm que ouvir o governo Lula. Então o governo Lula manda. É isso que ele quis dizer. Então aqui ele quis consertar o erro ou consertar a verdade que ele falou e ele falou isso aqui. Vamos lá. O tribunal não sei se a justiça brasileira vai prender. Isso quem decide a justiça não é o governo ou o parlamento. É a justiça que vai decidir. Então quem decide a justiça? Não estou entendendo. Não estou... Peraí. Quem decide a justiça? Quem decide a justiça? Mas aqui... Aqui não foi isso que você falou. Ó. Eu posso dizer para você que ele vai estar de boa no Brasil. Ele não será preso. Não será preso. Não será preso. Não. Ninguém irá desrespeitar o Brasil se você vai prender alguém no Brasil sem autorização do governo. Governo. Ele fala claramente governo ou governo ou Lula tem que dar autorização para prender. Aí aqui ele diz que não. Aqui ele diz que não. Não. No tribunal não sei se a justiça brasileira vai prender. A justiça? Não sei. A justiça não é o governo nem o parlamento. É a justiça que vai decidir. É importante. Você está vendo como que ele é o pai da mentira? Como que ele está querendo fugir de foco? Como que não foi isso que ele falou? E agora ele está dando uma de João sem braço como se ele nunca tivesse falado o que ele falou? Que nós temos provas aqui que ele falou? Agora ele está dizendo que não. Quem decide isso é a justiça não sou eu. Eu sou o presidente do Brasil. Quem decide é a justiça. Por quê? Porque ele viu que foi notório que a população brasileira percebeu que se ele manda na justiça então a perseguição ao Bolsonaro é a mando dele. Então é isso que as pessoas têm que começar a entender o que está sendo falado. Mas vamos lá. Vamos continuar. Eu quero estudar muito essa questão desse tribunal penal porque os Estados Unidos não é signatário dele. Os Estados Unidos não é signatário. A Rússia não é signatário dele. A Rússia não é signatário. Então eu quero saber por que o Brasil virou signatário do tribunal que os Estados Unidos não aceitam. Por que nós somos inferiores e temos que aceitar uma coisa? Por que nós somos inferiores? Bom, inferior é você, Lula. Inferior é você. Inferior moralmente, inferior intelectualmente, inferior em tudo. Moralmente, esteticamente, você é inferior. Concordamos com isso. A primeira vez que eu vejo o Lula falar é o que eu concordo. Ele realmente é inferior. Não o Brasil. Você, Lula, é inferior. A questão de você estar signatário ou participar da corte internacional é de cada país. se você não quer, você não participa. Mas um interessante que eu quero mostrar para vocês é isso aqui. Olha isso aqui. Bolsonaro tem que ser julgado em tribunal internacional por atuação na pandemia. Diz Lula. Ué? Ué? Como é que é? Ô, Lula! Como é que é? Então, peraí, 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 peraí. A corte internacional para prender o Putin faz com que nós sejamos inferiores. E você tem que estudar porque você não conhece muito. Mas, para prender o Bolsonaro, a corte internacional serve. Não estou entendendo. Então, a corte internacional ela serve para você prender o Bolsonaro. Ela é boa. Ficaram a esquerda enchendo o saco de todo mundo para o tribunal do Haia para prender Bolsonaro, para prender isso, para prender aquilo. Ficaram enchendo o saco. Aí, agora, que a água está batendo no bumbum, ele viu que falou besteira e a repercussão está no mundo todo e está começando a pressão, a Rede Globo começa a falar dele, a televisão começa a falar dele, parece que a Globo e o Estadão começam a despertar e ver ô, ô, peraí, esse cara é um comunista. Esse cara é um fascista. Ele está dizendo que ele não vai prender o Putin. E quem manda no Brasil é ele. Ele manda. Não é a justiça. Quem manda é ele. Se ele falou que ninguém vai prender o Putin, ninguém prende. Então, peraí. Estou começando a ver que o cara é um fascista. Então, agora, que ele é fascista, peraí. Esses países não são signatários? E por que o Brasil tem que ser? O Brasil nunca teve que ser. O Brasil é porque quis. O Estados Unidos não é porque não quis. E, se fosse, teria de estar seguindo as regras do jogo. O Estados Unidos não é. Mas, se o Putin viesse para os Estados Unidos para a G20, seria preso. Porque, ainda que não seja, ia cumprir com a Corte Internacional. Agora, o Lula é um adjunto sem braços que não sabe o que é a Corte Internacional. Peraí, como é que é? Você não sabe, mas você quer que o Bolsonaro seja preso pela Corte Internacional que você não sabe o que é? O Lula, você está dizendo para a gente, para todo o povo brasileiro, que você queria que uma Corte Internacional que você não entende absolutamente nada, que você não sabe o que é, deveria prender o presidente Bolsonaro? Não.